Olhar você E não saber que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração Ganhar Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não abo bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Oh, não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mais dói demais, mais dói demais sentir você E não saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Oh, não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mais dói demais sentir Eu sei que o amor é bom demais, eu sei E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Oh, eu já pensei de acreditar Oh, eu já cansei de acreditar Oh, eu já cansei Oh, eu já cansei de acreditar Uh, meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta sem sair Oh, eu já cansei Oh, não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mais dói demais sentir E aí Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto